Nesse vídeo, tudo que esses youtubers mandarem eu construir nos tambor gás, eu vou ter que fazer. E depois eu vou mostrar minha construção pra esses youtubers, pra eles verem se eles aprovam ou não. Ô, Problemas, eu não entendi uma coisa. O que? Por que você tá amarelo? Às vezes você cansa das cores, né? Você é laranja por muito tempo, às vezes você quer botar um traje azul, um traje marrom. Eu cansei de ser azul, agora eu sou amarelo. Na verdade eu não canso não, mas tá bom, né? Se você quer ficar amarelo, tudo bem. De todo jeito, vamos começar com o primeiro youtuber, mano, que é o Lopers. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Aí, Problemas, eu te desafio a construir um mapa com a skin do Lopers no Stumbleguys. Então ele quer que eu reconstrua ele no Stumbleguys. Eu nunca construí uma coisa no Stumbleguys, Azum, pra ficar bonito assim. Ô, Problemas, vai ser trampo isso aí, hein, rapaz? Mas vamos tentar, acho que ele vai gostar. Pra fazer a skin do Lopers, a gente vai ter que ter bastante criatividade. E aqui no Stumbleguys, a gente é limitado a basicamente só esses blocos aqui, cara, e nada mais que isso. Começando pelas pernas, a skin do Lopers é toda laranja. E o bloco mais laranja que a gente tem é basicamente esse trilho aqui, rapaz. E a gente não consegue fazer muita coisa com ele, dá pra no máximo fazer ele ser grande ou pequeno. Mas se a gente fizer, por exemplo, algumas duplicatas, cara, olha que interessante, mano. Já começa a aparecer um pouco mais uma perna, velho. A gente, inclusive, gira uma delas aqui, ó, pra colocar desse lado, boa. Tá ficando bom, mano. A gente só vai ter que duplicar tudo isso que a gente fez pra cima, pra continuar a perna. E não tá exatamente igual a perna de lava que ele tem, mas com certeza foi o melhor que eu consegui fazer. E agora tudo que eu tenho que fazer é copiar isso pro outro lado. E pronto, mano, desse jeito, cara. Com as pernas prontas, agora a gente vai fazer o corpo dele, mano. Que como vocês podem ver, é meio feito de lava e meio de água. Primeiro começando com a parte de lava, mano. Como vocês podem ver aqui no meio, ela basicamente começa pequena, ó. Ela vai ficando maior, tá vendo? Até aqui no meio crescer bastante. Pô, desse jeito assim. A parte da lava, mano, desse jeito aqui, cara. E agora, cara, já com a base laranja montada, utilizando essa parede azul, a gente consegue facilmente conectar o resto. E ficou desse jeito a base, mano. Mas como vocês podem ver, o López também tem um negocinho na camisa dele. Eu pensei em fazer utilizando essa lombada, cara, deixando ela bem fininha. E rodando ela, ó, pra encaixar no corpo. Algo desse jeito. De uma forma bem parecida, eu comecei a fazer os braços. Só que quando eu tava fazendo a última mão... Dá de brincadeira, velho. Faltou só mais dois pra completar a mão, cara. Não pode ter mais cem objetos desse tipo, mas que droga. Então eu tirei alguns repetidos que eu tinha deixado. E pronto, cara. Tá terminado os braços do López. Agora é só fazer a cabeça. A cor de pele dele, cara, infelizmente não existe nos Tumbleguys, mano. Então eu vou ter que improvisar com outra coisa. E no caso, seria literalmente um quadradão pra fazer a cabeça dele. A cabeça dele vai ter que ser rosa, velho. Eu acho. Não tem outro jeito, não. Outra possibilidade é utilizar esses amortecedores, cara. Pra fazer um formato quadrado e montar a cabeça dele, velho. Será que isso aqui vai ficar bom, cara? É, ficou meio bugado, né? Mas eu acho que ficou até melhor que o rosto rosa dele, mano. E utilizando essas paredes amarelas, eu consigo fazer meio que o cabelo dele. E pros olhinhos do López, cara. Como a gente não tem nada branco aqui no editor de mapas, a gente vai utilizar o canhão mesmo, mano. Não tem outro jeito, cara. Sinto muito, López. Mas olha que da hora que o López ficou, mano. Não sei se vocês perceberam. Até o cabelinho dele mexe, cara. Eu gostei bastante do resultado, mano. Aí foi só questão de construir um mapa, mano. Que seja de fato jogável. Que tem que passar pelo López gigante. E ficou muito bom, cara. Pronto, Zon. Eu terminei de construir o mapa e agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem pro López dizendo que eu já terminei, mano. Ele respondeu? Ainda não, Zon. A gente vai ter que esperar ele responder pra ele poder ver o mapa, cara. Eu quero muito ver a reação dele. Ah, eu também quero ver. Enquanto a gente espera, vamos pro próximo youtuber, né? Vamos ver o que ele vai pedir, né? E o próximo youtuber é o Gongon. O que você quer dizer? Fala aí, Gongon. Seguinte, meu mano. Como você sabe, eu sou muito bom nos Double Guys. Quer dizer, eu me suave. Mas eu quero ver você conseguir fazer um mapa no criativo que eu não vou conseguir passar de jeito nenhum. O desafio tá lançado, meu mano. Ah, Zon. De mapa é impossível, manjo, rapaz. Eu vou fazer um muito difícil. Vamos lá. O problema de construir esse mapa impossível, mano, é que pro mapa conseguir ser publicado, eu tenho que de fato conseguir passar ele. Senão isso não funciona. Por isso eu não posso criar nada tão impossível assim. Por isso a minha ideia, cara, é utilizar esses amortecedores, mano. Só que não eles nesse tamanho. Eles no menor tamanho possível. Se você não sabe, esse item aqui, quando você pisa nele, você é jogado pro lado. Mas se você pisa bem no meio, rapaz, olha isso. Você sai voando. Então eu pensei nesse mapa ser simplesmente um circuito de vários amortecedores. Só que o ponto é que eles seriam pequenininhos, velho. Que deixaria muito difícil de completar. Será que dá pra fazer isso de fato, velho? Então eu fiquei o tempo tentando. Ah, tem que cair no segundo. Nossa senhora. Tá, isso é muito difícil. Nossa senhora, quase que eu acertei. Vamos lá, pulando o segundo certinho. Ai, meu Deus do céu, quase que eu consegui, mano. Tava tão difícil. E eu resolvi dar uma aumentada, mano, no tamanho do próximo bumper. Vamos ver se vai melhorar assim, cara. E olha só, rapaz. Ah, ainda assim é muito difícil. Mas depois de muito tempo tentando. E quando eu digo muito tempo, eu digo literalmente uma hora. E eu finalmente consegui completar o mapa, mano. Nossa, isso demorou mais tempo que deveria, cara. Mas tá feito. Um mapa simples, mas 100% impossível. E pronto, o mapa já tá construído. Eu já vou mandar mensagem pro Gongom avisando que o mapa já tá construído. E eu duvido você passar. E olha, o Lopes respondeu, Zul. E o que que ele falou? Opa, finalmente tá pronto. Eu quero ver agora. Então vamos lá ver o mapa com ele. Vamos ver se ele vai gostar. Bora. E esse aqui é o seu mapa, Lopes. Vamos ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá no trampolim pra você ver o meu Lopes ali. Esse olho aí, cara. É o canhão? Eu fiz com canhão, Lopes. O seu olho é branco no Minecraft, mas eu não tinha o que fazer, não. O que é aquilo ali? As minhas orelhas ali? É, então, foi um bloco ali que eu tive que botar pra você poder passar o mapa, entendeu? Os tetas, uns bambus ali, que é a lava. Exatamente, a água. E uns canos ali, que é a parte do cintinho. Isso, isso. É o que deu pra fazer, rapaz. Não, gostei. O cabelo movimenta. E agora, eu preciso passar por isso aí? Tem que passar o mapa, tem que passar pelo Lopes, rapaz. Quero ver se você consegue. Ah, que construtor. E você caiu, volta? Volta, volta. Tem um checkpoint no meio, mas você não chegou ainda lá, não. Já sei, ó. Você tem isso aqui? Ah, eu não posso usar o mapa. Caralho dourada. É isso aqui, ó. Qual foi, cara? Parece que eu nunca jogo esse jogo. Eu não consigo fazer dois pulos. Pelo amor de Deus, eu já tô no topo aqui do Lopes, hein. Vai, né, tô chegando. Tô chegando na pera bananiera. Chega aí, rapaz. Ah, eu tenho que ir nesse caninho aqui? Isso, boa, 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 boa. Negócio é parkour mesmo. E agora? Eu tô com medo de sair aqui e alguém me derrubar, hein. Não, só vem, só vem. Não tem segredo não. Agora é a pá difícil, bó. Eu tenho que subir aqui. Quero ver como você vai conseguir. Aqui, aqui em cima, bó. Tá vendo essa plataforma? Ah, já sei. Não, 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 não. Tá vivo, tá vivo. Calma, calma, calma. Vou, 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 vou. Ih, rapaz, Lopes foi debaixo. Mas tem checkpoint, não tem problema. Tem checkpoint. Ah, isso. Ah, isso. Que bloco é esse? Agora que eu tô reparando. Então, é aquele meio que trampolim, só que eu deixei ele gigantesco pra fazer o seu rosto. Nossa, mas é difícil subir aqui, hein. Ah, tem que dar o dashzinho. Ah, agora esquece que o dash... Não, tem o trampolim do lado também. Eu saí voando. Tem que dar o... Tem que ir no lugar certo, rapaz. Esse é o lugar. Ah, pode crer. Não, agora vai, agora vai. Já tô aqui em cima, já tô aqui em cima, hein. Boa, 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 boa. E agora? Agora vai ter que subir até aqui. Sim, vai ter que subir até aqui agora, rapaz. Na parte rosa ali? Sim, até aqui em cima. Ai, não, Lopes, onde é que você foi? Eu quis ver como que era atrás do Lopes, cara. Eu juro que eu não fiz nada, tá? Eu prometo. Prometo pelo comando de cá. Gente, esse foi você que ajudou a construir isso aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, não, Lopes. Tá, agora eu subo aonde? Você vai bater de novo e vai subir até o topo lá, rapaz. Sem dó. Ah! Não, mas tem um negócio rosa lá em cima que mandou... Ah, agora eu peguei. Agora você entendeu, agora entendeu, né? Agora entendeu. Agora, agora eu entendi. É que assim, vocês construíram o mapa, então vocês sabem exatamente onde tem que ir. Boa, boa, boa. Agora vai. Último pulo, último pulo, agora vai, hein. Foi, 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 boa. Foi, foi, consegui. Agora é só pular, Lopes, agora é só pular, Lopes. Só pular, só pular. Vem cá e pula, vem cá e pula. Entendeu? Aqui, ó. Aí sim, rapaz. Gostou do mapa? Errei nenhuma vez. Eu gostei muito. Então tá aprovado. Que bom, Lopes Gostoso. Eu espero que todos os youtubers aqui reajam da mesma forma, velho. Vamos ver se eles vão gostar, né? Vambora. Bom, o Gombó ainda não respondeu, então vamos ver o que o Atos tem de desafio pra gente, né, cara? Mano, faz um mapa super irritante pra eu jogar com o Cadres e deixar ele muito irritado. O Atos sempre quer irritar o Cadres, Zuzum. Ah, de brincadeira. Então vou fazer um mapa bem irritante. Pra fazer um mapa que irrita, mano, pro Atos mostrar pro Cadres, cara, eu tô pensando em fazer um mapa que dependa de puramente sorte pra você passar. O caminho do mapa vai ser simples, mano. Vai ser uma linha reta. E vai dar até o fim do mapa. Sem segredo, mano. Até aí tudo normal. Obviamente, por enquanto, a gente pode só atravessar e ir até a linha de chegada, né? Mas isso não vai ficar assim por muito tempo. Eu não falei que ia ser aleatório? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar um martelo aqui. Onde ele vai ser bem grandinho. E vai tá batendo por toda essa área, mano. Mas por enquanto tá bem tranquilo de passar isso aqui, né? Pelo menos era pra tá. Você espera, dá um dash e passa. Sem segredo. Mas agora eu vou pegar esse martelo e eu vou duplicar. E duplicar. E duplicar. E duplicando até chegar ao final. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Agora, basicamente, a gente tem isso aqui, mano. De cara. Pode parecer que passar por isso aqui é impossível, né? Não importa onde você esteja, o martelo vai te acertar e vai te jogar pra fora. Mas por incrível que pareça, mano. É possível sim passar, velho. Tudo que você precisa fazer é ser acertado pela maneira certa pelo martelo, ó. Tá vendo? Pra você não ser eliminado do mapa. O que é, 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 é obviamente bem complicado. Vai, vai. Não me joga pra fora. Não me joga pra fora. Isso, boa. Eu tô conseguindo. Perfeito. Vai. Não! Tá, esse mapa já tá ficando bem irritante. Olha, inclusive descobri uma burla do mapa, rapaz. Se você vier pelo cantinho, você não toma dano. Não, isso aqui tá muito tranquilo. Não tá irritando ninguém. Eu vou piorar esse mapa. Então eu vou colocar esses feixes. Que são basicamente esses retângulos verdes aqui, mano. Que se você for tocado por eles... É, você toma um raio e você é eliminado, rapaz. Mas ainda assim, olha que absurdo. Ainda dá pra andar de boa aqui do lado, velho. Então eu resolvi abaixar um pouco todos os martelos. E eu também coloquei esses espetos aqui em volta. E agora, rapaz, a gente tem em mãos um dos mapas mais irritantes de todos, velho. Olha pra isso, cara. Você é constantemente acertado por tudo, velho. E o pior é que mesmo desse jeito, cara, ainda é possível passar esse mapa, mano. Olha isso, cara. Tá vendo, mano? Se você ficar pulando, ó, você consegue desviando dos martelinhos. Consegue subir bastante. E... Calma, 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 por favor. Sobe aqui, pelo amor de Deus. E passar o mapa. Boa! E depois mais alguns ajustes pra ficar mais irritante. Esse aqui é o resultado final, mano. Ele literalmente não consegue nem andar no mapa, velho. De tão irritante que ele é. Olha só pra isso, mano. Não dá, cara, não dá. E você tem que ter sorte de chegar até lá. E finalmente, depois de muito trabalho, esse mapa foi publicado. Eu quero muito ver a reação do Atos e do Cadres pra isso aqui. E pronto, Zoom. Já terminei o mapa. Também vou mandar mensagem aqui pro Atos, avisando que o mapa tá bem irritante. Que ele vai irritar muito o Cadres com ele. E olha o Gungu, me respondeu, Zoom. Deixa eu ver a mensagem. Tô pronto, menino problema. Vambora, quero ver esse mapa aí. Eu vou passar ele fácil. Ah, essa eu quero ver. Vamos ver o mapa com ele, então, rapaz? Vambora. E esse aqui, Gungu, é o mapa mais simples, mas mais impossível que eu consegui criar. Boa sorte. Pera, já é pra eu passar? É, boa sorte. Passa o mapa aí. Ah, mano, aí tu tá de brincadeira. Você me desafiou. Você falou que o mapa é... Que você é bom, né? Que o mapa já tinha que ser impossível. Eu fiz impossível. Não, meu amigo. Eu sou até que bom, mas aí você já pegou pesado, mano. Me esculachou. Não, é pouca coisa aqui, ó. São só três, são só três negocinhos. A minha estratégia vai ser utilizar o emote de break... Vamos embora por aqui. Nossa senhora. Me dá uma indica pra passar aí, meu mano, problemas. Vou te falar, ô Gungu, que eu só consegui passar com muito tentativo e erro, velho. Eu fui pegando, treinando o time desse negocinho aqui, ó. Até eu ficar bom em sempre acertar, entendeu? Porque tem que acertar em três, né? Não é só um. Nossa, mas nem dá pra ir pro outro. Mas vem cá, pode usar emote de bola aqui? É, eu não usei pra passar não, mas se você quiser usar, pode usar. Cara, o único problema é que eu não tô acertando o timing. Agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio pra ver se eu consigo. E aí, Pró, você não vai tentar não, rapaz? Eu já consegui chegar até a segunda, eu sou astronauta. É, você me chamou aqui porque eu sou um ótimo jogador de sombra, você conhece? Quero ver se você consegue. É óbvio que eu consigo, olha aqui. Pelo amor de Deus. Não atrapalha o Gungu não, Zó, não atrapalha o Gungu não. Tá, tá, tá bom, mas você acha que o Gungu vai conseguir, rapaz? Eu acho que não, eu fiz pra ele não conseguir. Ah, que agonia, cara. Tá difícil aí, Gungu? Não tá difícil não, velho. Aê, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Nossa, ele tentou por lá e passar tudo de uma vez, Zú. Você viu isso? Ele é espertinho, rapaz. Mas ele já tem tempo, né? É até o tempo acabar do mapa, no máximo. Calma por aqui. É muito difícil, porque é muito pequeno isso aqui, você tem que pular no meio. Pior que depois de acertar o primeiro, você tem que acertar o segundo. O Zú tá melhor do que eu acertando esse timing. Ó, o Zú acertou de novo. Tá treinado, hein, Zú. Mano, que agonia, cara. Não dá pra eu subir, velho. Pular, Gungu, assim que você pisa no rosa, né, OZú? Aí você pula altão, aí você pula altão. Pulou na estrelinha, foi. Oh, fui. E aí, Gungu, o mapa tá inclusive o suficiente? Aí você queria? Eu peguei pesado? Aí você pegou pesado, cara. Pegou muito, brother. Não tem como não. Opa! Opa! Ele foi pra terceira! Opa! 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 Nossa senhora! Ele pulou com a bola até a terceira, quase que ele passa. Agora ele pegou o jeito, agora ele pegou o jeito. Oh! Oh! Nossa, ele pegou o jeito, Zú. Acho que ele vai passar, cara. Acabou no tempo, faltou dois minutos. Ela acha que eu só preciso de um. O único problema é que eu tô pulando depois. Já foi. Já foi, meu parceiro. Não tem como não. Tem como não. E acabou o tempo do mapa, Gungu. Mas você chegou muito perto, cara. Ah, não. E ele quase passou o zoom. Bom, rapaz. Vou ser bem sincero. Aquele mapa lá tava impossível. Ah, de brincadeira. Nem fala. Bom, já vamos pro próximo aqui, Zú. Já foi o Opa, já foi o Gungu. O Atos ainda não me respondeu. Mas a próxima é a Playgima. Vamos ver qual desafio ela vai pedir, né? Hum! Olá, senhor Problems. Eu tenho um desafio pra você. Eu não sei se você sabe. Na verdade, você já me conhece o suficiente. Pra saber que eu sou apaixonada por Block Dash. Então, hoje, eu duvido você conseguir criar o Block Dash na oficina. Será que você vai conseguir? Depois você me chama pra testar. Mas, primeiro, recria aí que eu quero ver se você consegue ou não. Block Dash, Zú? B-b-b-block Dash? Como é que eu vou fazer um Block Dash dentro do Stambulgast, cara? Isso vai ser impossível. Tem bloco que se mexe na oficina? É, acho que tem. Então, você vai conseguir. Vai lá. Eu confio em você. Tá bom, eu vou lá. Pra fazer o mapa de Block Dash, a gente não tem exatamente muito recurso aqui no Stambulgast, cara. A única coisa que eu pensei que a gente pode utilizar é essa parede móvel, mano. Que é basicamente uma parede que... É, se mexe, né? Ela vai, só que ela volta também, tá vendo? E o que a gente pode fazer, basicamente, mano, ao invés de criar uma parede gigante como essa daqui, a gente pode diminuir um pouquinho o tamanho dela um pouco, deixar ela mais pro lado e criar uma cópia, mano, exatamente idêntica pra ser o buraco que a pessoa vai ter que passar, no caso, aqui no meio. Agora, cara, assim como no Block Dash, vai vir uma parede pra tentar te empurrar e você só consegue passar se você for pelo buraco. Isso aqui tá, obviamente, muito fácil, cara, então a gente pode deixar um pouquinho mais difícil, colocando literalmente um buraquinho só que a pessoa pode passar, desse jeito. Tá meio bugado visualmente, né? Mas olha que da hora, cara. Agora você tem que ser, de fato, habilidoso, mano, pra conseguir passar por isso aqui, senão você é empurrado e você morre, rapaz. Por enquanto tá tudo tranquilo, velho. Tudo que eu tenho que fazer pra passar por essa plataforma é dar um dash aqui no meio, nenhum segredo. Mas o que eu posso fazer é aumentar ainda mais essa pista, colocar essa plataforma lá no começo, desse jeito assim, e obviamente ainda continua super fácil, né? Não tem segredo. Mas eu posso criar outras paredes com outros estilos, mano. Por exemplo, essa aqui da frente, você só passa se vê pelo canto, daí você tem que vir e voltar pra cá rapidão. Senão você é levado pela parede. Tá, a ideia tá ficando muito da hora, velho. Eu acho que vai funcionar perfeitamente, cara, de você ter que fazer essa gameplay aqui, ó. Desviando de tudo. Eu só preciso construir ainda mais paredes dessas, né? Então vamos pro trabalho. E o resultado é basicamente esse daqui, mano. Você vai ter que ficar desviando por todas as paredes, cara. Pula por essa, desvia por essa. Tenta não ser levado. E olha que bagunça pra você não morrer. Caraca, pior que o mapa ficou mais da hora do que eu pensava, mano. Mas que doideira, velho. Ficou realmente legal, mano. E tá difícil de completar ele, cara. Porque olha isso. Vem um monte de parede uma seguida da outra, cara. Pô, vem pra cá. Desvia pra cá. Boa, isso. Nossa, não sei se é que dá pra completar esse mapa, velho. Caramba, mano. Ficou difícil que nem o Block Dash mesmo. Gostei muito do resultado, velho. Boa, me leva, me leva, me leva. Não, não me leva, não. O que tá acontecendo? Vai, 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 vai. Acho que eu finalmente vou conseguir completar o mapa. Ih, consegui, rapaz. Ele ficou muito da hora. E pronto, Zoom, voltamos. Mas eu tô olhando aqui, ó, Zoom. O Atos não me respondeu ainda, cara. Vou mandar mensagem pra aqui pro Legima, beleza. Seu mapa tá pronto. Vê se você vai gostar do Block Dash que eu criei. Perfeito? Então vamos ver o próximo. Ué, pera, o próximo é um astronauta? Exatamente. Vou pegar meu telefone aqui e te mandar uma mensagem. Ah, é? Você recebeu aí? É, acho que eu recebi. Deixa eu clicar aqui pra ver. Ô, Problems, eu preciso de um mapa pra trollar o Shiki. Com duas linhas de chegada, você consegue fazer isso. Uma escondida atrás do mapa e outra que seja impossível de chegar ou que seja muito difícil. Valeu, cara. Então você quer trollar o Shiki, Zoom? É claro. É presente de aniversário dele, rapaz. Foi esse mesmo. Mas antes de eu fazer o seu mapa, Zoom, pera aí que o Atos já respondeu, cara. O quê? Toma logo. Mas, Problems, só tem um problema. O Cadris não vai poder vir. De todo jeito eu vou guardar esse mapa pra irritar ele. Deixa eu ver. Então, vamos lá, né? E esse é o mapa, Atos, que você tanto queria, rapaz, pra irritar o Cadris. Não, não, não. Mas é o Cadris, não eu que vai passar isso aqui. É, mas o Cadris, ele não aceitou o convite, entendeu? Então você vai ter que testar aí pra ver se tá irritando o suficiente. Aí você aprova ou não. Como é que eu vou passar isso aqui? Os martelos não param nunca. Então, vai ter que ir na força. Na força do ódio aqui. Ah, eu vou tentar voar. Vou tentar voar. O ódio está conseguindo passar o quê? Ele vai passar? Ele vai passar? Vai, vai, vai. Passei. O quê? Passei. O quê? Não, velho, o quê? O mapa não irritou nem um pouco, Atos. Mas agora vamos ver se vai irritar os astronautas. Não é possível. Isso aqui foi muita sorte. Agora é o seguinte, Atos. A gente já viu que o mapa não te irritou, né? Não, fácil, fácil. Mas agora vamos fingir que esse cara aqui é um Cadris, beleza? Tudo bem, Cadris? Vai. E passa o mapa. Vai lá, passa o mapa. Ô, Cadris, astronauta. Vamos embora. Espero que eu não tenha falhado nesse mapa e isso é fácil mesmo. Já caiu. Caiu a primeira. Calma, rapaz. É a vida da casa, entendeu? É a segunda. Agora foi a segunda vida da casa. Está valendo ainda. Isso aí é que era para acontecer com você, Atos. Está entendendo? Eu vou tentar passar mais uma vez e espero ele do outro lado. Eu vou falar que não é o que é feito hoje. O que, Atos? Você vou ver o cara está passando. Ô, parabéns. Não, isso não existe. Isso não existe. Esse cara é bom. O cara é bom, Atos. O cara é bom. Ô, Atos. Ô, Atos. Quer dizer, Catris, eu estou te esperando do outro lado. Não, isso aqui não existe. Vai lá, Zé Guadalto. Ele passou. Vai lá. O cara é bom. Não, não, não. Isso aqui não existe. Vai lá, Atos. Você vai conseguir. Vai lá. Vamos, tem tempo. Tem tempo. Tá bom, estou indo. Estou indo, Atos. Estou indo. Calma. Ah, isso, mano. Calma. Calma. Ainda deu tempo. Ó, bola de vôlei. Vamos embora. Ai. Pelo amor de Deus. O cartel me jogou no coisa. O Atos venceu. Vai lá, Atos. Sua próxima tentativa. Você aprendeu como ele faz, né? Não, não aprendeu, não. Não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu. Esse mapa está com defeito, cara. Vai lá, cara. Para de falar. Vai, tenta aí. Vai, vai lá, vai lá. Vai, está conseguindo, está conseguindo. Tem que voar para passar o mapa, Azul. Mas como é que você voa, Atos? Não, não, não. Eu não sei. Eu não sei o astronauta, tu deveria saber voar melhor que eu. Não. Ele ligou o criativo ali e saiu voando, Atos. É, olha aqui. Aí, tá. Estou voando, estou voando, estou voando. Será que ele passa agora? Vambora. Ele está voando mesmo. Estou chegando perto do final. Não, não. Não, isso aqui nem é possível, bicho. Vai lá, vai lá, Azul. Vai lá, ele passou duas vezes sem morrer, Azul. Não é fácil. Calma, eu preciso voar, eu preciso voar. Vou voar. Mas é para o outro lado. Vou estar liberado da bola de vôlei. Vou usar a bola de vôlei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Usa a bola de vôlei. Pode usar o que você quiser, rapaz. Agora vai, agora vai. Agora eu vou. Estou sentindo, estou sentindo. Calma, calma, calma. Não. O Atos, você está irritando o suficiente, Azul. O que você acha? Não, eu estou ficando irritado aqui, já. Por quê? Porque eu não passo. Estou me dando aflição de ver ele. Pelo amor de Deus. Não é fácil passar, rapaz. Você viu, calma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai acabar o tempo do mapa. Calma, eu vou usar a bola aqui. Já estou lá no meio. Agora é só voar aqui que nem o Atos. Ligou o criativo. Opa. Opa. Será que ele conseguiu? Será que ele conseguiu? Ah, garoto. Finalmente, rapaz. Aí sim, depois de mil anos, o astronauta conseguiu. Parabéns, Zul. O que era para fazer de primeira. Não irrita, né? Pelo amor de Deus. E pronto, Zul. Agora eu vou fazer o seu mapa, rapaz. Aê, rapaz. Vambora. Para você completar o mapa de Istanbul Guys, obviamente você precisa chegar na linha de chegada, né? Óbvio. Você chega aqui e você vence. Mas uma coisa que você talvez não saiba, mano, é que você consegue ter várias linhas de chegadas. Olha isso, mano. Queria uma duplicata dela. E o que o Zul quer que eu faça é que eu esconda essa linha de chegada, como, por exemplo, colocando aqui embaixo, ó. Forma que o jogador não consegue ver, só se ele, sei lá, vem até aqui. Dessa forma, eu torno essa linha aqui impossível de passar. Então o cara vai olhar aqui para frente, vai pensar, opa, tá ali, mas ele não consegue chegar. Então como é que passa? O mapa é impossível? Não, não, não. Para ele poder passar, e essa vai ser a trollagem que o Zul vai fazer, ele vai ter que vir aqui embaixo e passar de fase. Só que, claro, vamos deixar esse mapa ainda melhor, né? Eu vou deixar essa linha de chegada ainda mais escondida, mano, colocando ela lá embaixo. Olha só, desse jeito aqui eu ainda consigo ver ela, velho, que droga. Para ele não conseguir ver ela, mano, então eu vou colocar aqui algumas paredes, velho. Acho que isso aqui vai ser bom, cara. Desse jeito assim. Dessa forma, olha só, você nasce nesse lugar aqui, cara, e fica muito mais escondido a linha de chegada. Você não consegue ver por aqui, você só consegue se você cair desse lado. O problema é que, é, esse é um grande problema, velho. Se a pessoa cair por aqui, mano, fica muito tranquilo de ver aquela linha de chegada, cara. Talvez o ideal não seja colocar ela ali embaixo não, mano, mas colocar ela aqui atrás, ó. Perfeito, cara. Desse jeito, mano. Assim, dessa forma, mesmo que o cara cair, ele basicamente não vai ver nada. Mas ainda é claro, tem como descobrir que tem uma linha de chegada ali, ó. Olha a pontinha dela, cara. Olha a pontinha dela. E essa vai ser a única dica que ele vai ter. Agora, pra poder chegar naquela linha de chegada, né, ele poder vencer de fato, com a trollagem pronta. Tá na hora de montar aqui a fase impossível, mano. Então já vou colocar aqui algumas esteiras, beleza. Pra deixar tudo isso aqui mais impossível, rapaz. Boa. E a fase, cara, pensando bem, vai ser basicamente isso, mano. Isso aqui é basicamente impossível de passar, tá? Não tem como, velho. Não importa o quão bom você seja sempre, mano. Mesmo que você pise no canto. O negócio te joga pra longe, então não tem o que fazer. E eu tenho certeza que o Chico vai ficar tentando, tentando isso aqui que nem um pangaré pra no final, é, ele descobrir que é impossível. O Zoom vai adorar isso aqui, rapaz. E pronto, Zun. Eu criei seu mapa, você já tá pronto pra ver? Eu tô sempre preparado. Vamos chamar o Chico também, rapaz. Isso aí. Bom, porque a Gima ainda não me respondeu, né? Mas você já tá aqui. Então vamos lá trollar o Chico. Vai ser engraçado. E esse aqui é o mapa, Zun. Esse aqui é o que você queria, não era? Ah, rapaz, tá bom demais mesmo, hein? O que é isso, gente? Então, o Zoom pediu pra fazer um mapa pra você, Chico. Você tenta passar. Eu sei, Chico, seu aniversário foi recentemente, né, rapaz? Aham. Então eu te fiz uma surpresa de aniversário. Eu aproveitei que o Próbulo estava pedindo mapas aí, etc. E aí eu pedi um mapa de aniversário pra você. Caralho, Chico. Tenta passar o mapa, rapaz. É um mapa super fácil, cara. Tô saindo andando, boa. É, ele tá voando, Zun. Tá brincadeira. Ele tá voando. Vai, Chico! Tem que ser na massa, ó, Chico. É só você pular certinho aqui que você sobrevive, ó. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, Chico, eu como um bom jogador de Somal Guys, eu vou te ensinar aqui como é que faz. Tá vendo? Eu já cheguei um pouco mais longe que você. Toda questão de física. Toda questão de física. Acho que eu vou entender isso aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Pera aí. Vai lá, cara. Vai lá. Eu confio em você. Eu não... Eu não tenho por que estressar com isso aqui, não. Eu só... Eu... Você tá rindo deles, Zun? Você tá rindo deles, Zun? Não é por que eu tô rindo. Ele não tá sabendo fazer o próprio mapa de aniversário, rapaz. Ah, é complicado mesmo, Chico. É só ele tranchar ali a reta. Não tem segredo, não. Não é... Não é assim. Mas, pô, cara, aí o negócio é fácil aqui, né, Zun? Ó o Problems, viu? Pera aí. Eu... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu entendi o que eu acho aqui. Porque o negócio, ele vai. Só que quando eu dou o dash, ele... Hum! Tá. E lá vai ele. Lá vai ele. Vai. Boa! É... Vai, Chico. Dá o... Vai, Chico. É o mané, Azul. Ai, Chico. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Chico, eu passei esse mapa sem morrer, cara, quando eu aprovi ele. Porque você sabe que pra aprovar, você tem que passar o mapa, né? Pra publicar o mapa, Chico, a gente tem que aprovar, exatamente. É, tem que passar, tem que chegar... É, 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 tem que chegar... Como assim, Zun? É, assim... O que ele tá falando? A gente chegar até aqui, né, Zun? É, é só passar por aqui que você passa, né, rapaz? É, cara. Ó, aí o problema é que você conseguiu chegar bem pertinho, velho. É, é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Óbvio que é possível, Chico. E, Chico, é óbvio que é possível. Não vem de passar daqui, rapaz. Como é que não vai ser possível? Vou botar de brincadeira. E, Chico, se não fosse possível, a gente não teria publicado. É, sempre assim, né? É verdade, né? Não consegui. Não é fácil, Chico. Só passar pelos cinco aqui, ó. Não tem segredo. Eu não posso dar dash com o negócio só. Tá bom. Cê entendeu, cê entendeu? Só não dá dash, Chico. Só não dá dash, só ir pulando que vai, cara. Não tem erro. Funciona, não funciona, Zun? Ó, aí, Chico, cê tá dando dash, Chico. Começa já daí, entendeu? Às vezes eu dou um pulo duplo aqui sem querer. Calma, ó, dá um pulo duplo dash. Ah, eu tô aí, tá aqui. Tá. Chico, dá um abraço aqui pra gente ficar mais boa. Eu acho que ele tá bravo, Progues. Mas o Chico voando não tem jeito, pô. Ele é engraçado demais, cara. Pera aí, é só tentar aqui que o pulo tem que funcionar. Não funciona, não funciona. Se você quer apostar quanto que é agora, ele vai voar de novo. Pera aí, deixa eu ver. Vou de novo. Ele voou. Aposto 10 que ele voa de novo. Você ficaria assistindo isso aqui pra sempre, então não ficaria... Eu aumento a aposta, aumento a aposta. Trintão que ele vai voar de novo. E, Chico, cê tá bem aí? Tô bem, tô tranquilo. Cê tá tranquilo? Eu já entendi, ó. Eu vim aqui pela porta e vou pegar... E, Chico, cê tem algum emote aí, Chico? Tenho. Ó, então eu vou te ensinar. Usa qualquer emote na primeira plataforma. Isso. O quê? Aê. É agora, será que ele vai, será que ele vai, será que ele vai? Aê, tá vendo? Ele morreu, mas é um pangaré, né? Eu já entendi, eu já entendi. Vai, Chico, então vai. Então já que cê entendeu, vai lá. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Receba! O quê? É, Chico, cê perdeu o seu tempo se irritando com isso aí, mas cê sabe, né? Vamos mostrar pra ele agora? Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. É, ô, Chico, cê tá vendo o que tá acontecendo aqui, né? Tá vendo, né? Cê viu, Chico? 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 Vai lá, Chico, óbvio que dá, Chico, ó, é só ter fé, tá bom? É só pular aqui na parede, ó, que ela te segure, Chico, não tem segredo aqui, ó. Pulou, 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 não tem erro, entendeu? Não tem erro, rapaz, exatamente, sim, funcionou. O cara, tem bloco, não tem barreira aqui nesse jogo? Que isso? Tem bloco invisível, Chico. Que invisível, Chico. É, pronto, passei, Chico, chega aí. Não é impossível, Chico, é bem possível, na verdade. E outra, feliz aniversário atrasado, tá bom? Não, ah, você não tá nem aí pra aniversário, você quer me ver sofrer. Nada a ver, ó, coraçãozinho, quer um abraço? Ah, que lindo, abraço. E os dois brigando, pelo amor de Deus. Muito obrigado pelo mapa, Problems, valeu muito a pena. De nada, Azul. O Chico, eu queria um pateta, pelo amor de Deus. Eu não parei de rir um segundo, ai, pelo amor de Deus. Bom, falta só a Guima responder, Azul, e a gente vê o que o Luan Clash Warp pediu pra gente, né? Fechou, vamos ver. Vamos ver, cara. E aí, meu amigo Problems, o que que tu acha de tu fazer um mapa no StumbleGuys da minha frutinha favorita, da Kitsune? Não vai ser nada fácil, hein, meu amigo? Boa sorte. Azul, essa fruta é bem complicada de construir, cara, acho que vai ser mais difícil que o Loppers. Ela tem bastante detalhes, então, é, eu só tenho duas palavras. Ó, boa sorte, vai lá. Vou lá, Azul, vambora. Basicamente, essa daqui é a nova fruta Kitsune do Blocks Fruits. Olha isso, velho. Ela custa 4 mil Robux, mano. Essa aqui é o design dela, e ela é basicamente a fruta mais rara do jogo. Vai ser interessante refazer nos StumbleGuys. Aquela fruta é basicamente roxa com azul. E por isso, eu vou estar utilizando bastante o maestro pra poder estar construindo ela, e também essa parede azul, mano. Acho que as coisas vão ficar muito boas, cara. Só vamos tentar montar aqui o formato da fruta primeiro. Seria basicamente uma base quadrada, né, com esses maestros aqui, ó. Esse formato, e a gente copiando eles pro lado pra fazer a fruta. E essa é a base, mano. Ficou muito boa, cara. Agora vamos pros detalhes. E o primeiro detalhe é que a fruta tem que ter duas orelhinhas ali em cima. E esse bloco azul, mano, é perfeito pra fazer uma orelha, cara. A gente só precisa colocar ele no tamanho correto. Boa. Dá uma rodadinha nele, ó. Pra ele ficar tortinho que nem uma orelha. E o resultado ficou basicamente esse aqui, mano. Eu gostei bastante. Aqui no meio, mano, também tem uma espécie de plantinha, cara. Que fica bem no meio da fruta. Então eu vou fazer isso. E olha, mano. A gente já criou alguma coisa aqui, rapaz. Agora a gente vai criar os detalhes do rosto da fruta, mano. Começando com aqueles três negocinhos que ficam logo no topo da fruta. Desse jeito assim, tá? Eu gostei bastante. Com a parede, a gente vai fazer os olhos da fruta. E esse é o resultado, cara. Eu sei que não ficou a coisa mais perfeita do mundo, né? Mas nos Thumball Guys é o que a gente tem pra hoje, rapaz. Não tem jeito. Mas uma coisa que faltou com certeza, cara. Foram os tentáculos da fruta ali atrás, mano. No total, quatro tentáculos atrás e dois na frente. E os tentáculos a gente vai fazer de novo, utilizando esse mastro, cara. Encaixando o primeiro bem aqui em cima. Perfeito. Boa. E com esse pedacinho de parede, a gente deixa a ponta do tentáculo azul, mano. Que nem a original. E o resultado final dos tentáculos ficou desse jeito. Agora só faltam os tentáculos da frente. E pra ele, mano, eu basicamente coloquei um mastro um pouco menor, ó. Desse jeito. Coloquei aqui nos cantos. E esse é o resultado, mano. Até que eu gostei bastante, velho. Não ficou super igual, mas eu acho que ficou bem parecido. Então tá feito aqui o mapa da Kitsune. Eu acho que o Luan vai apirar nesse design aqui que eu fiz, velho. Ficou muito da hora, cara. E pronto, a gente já construiu tudo. E a Playgima já me respondeu, cara. Ela falou que já tá preparada pra ver o mapa. Mas antes da gente ir lá, eu vou só mandar uma mensagem aqui pro Luan. Falando que, rapaz, seu mapa já tá pronto. A fruta ficou muito da hora. Vamos ver se ele responde rápido. E vamos lá mostrar pra Playgima. E esse aqui é o seu block dash, Guima. Você pediu, eu fiz. É isso aqui. Tá, deixa eu ver como é que tá isso daqui. Eu já tô vendo que tá meio diferente. Assim, né? Assim, vai igual. Então, mas como que eu passo aqui, primeiramente? Que eu já não sei o que que eu pulo. É tipo block dash, né? Você tem que ir de diâmetro. Se é que pula no meio, você vai pelo meio. Aí pelo canto... Beleza. Aí você vai de diâmetro de todos. Aí vira uma bagunça e morre. É assim que funciona. Ah, interessante. É como se fosse o block dash 2.0. Quase isso, né? É, os obstáculos são sempre... Porque tá um pouquinho mais difícil, talvez. Será que eu consigo fazer burla? Pode tentar. Pode tentar fazer um tracker aí, passar pelo lado, mas é complicado. Tentei fazer um rafis, mas não deu, não. Não, é um pouquinho complicado, mas é interessante, é interessante. Eu gostei, mas faltou a lateral ali, né? Do laserzinho, né? Também. É verdade. É que não tem laser na oficina, né? A oficina, por enquanto, ainda tá com pouca coisa. É, mas tá legal. Tá legal. Eu só coloquei o bloco mesmo. E agora eu quero ver se você consegue passar. Eu também quero ver, sabia? Eu tô tentando enrolar aqui falando outras coisas só pra... Eu não consigo, não, peraí. Não, você vai conseguir. Você tem seis minutos pra tentar, eu confio. Falta habilidade, falta muita coisa ainda. Você zerou o bloco 10 lendário e você passa por isso aqui também. Calma, tem como fazer umas burlinhas aqui, viu? Acho que a plataforma vai levando. Ah, mas... Isso daqui parece uma ilusão, Problems. Eu tô achando que eu tô chegando, mas aí depois o negócio me leva pra Londres. Sim, pois é. Calma aí, calma aí. Eu não consigo, não, gente. Mas você tá chegando longe, tá chegando longe. Eu tô, eu tô. Consegui! Passou? Você passou? Passei. Boa! Eu nem sei como. Meu Deus, tá muito hard isso. Tá hard mesmo, rapaz. Mas você conseguiu passar até que rápido, pô. Foi muito bem. Eu nem sei como eu fiz isso, mas deu tudo certo. Tá, parece que ela conseguiu passar até que rápido, né, Azul? E o Luan já respondeu também, rapaz. Daí sim, mano. Aí, vamos ver então. Tomara que ele goste da fruta. Vamos lá. E Luan, você pediu pra eu fazer a fruta, rapaz. Me deu um trabalhão. Não ficou exatamente a coisa mais bonita, mas eu fiz um mapa com a fruta aqui. Caraca, eu já tô vendo aqui. É pra ser o olho, nariz, a boca, a língua aqui. Isso, isso. Você pode ver melhor daqui do trampolim, ó. O trampolim dá pra ver tudo. Deixa eu ver aqui o tamanho. Tentei fazer todos os tentáculos, o tentáculo da frente. Eu confesso pra ti que eu achei que iria estar bem pior, hein, cara? Pois é, é meio limitado isso aqui, mas eu fiz do que deu aqui, né? Sabe o que eu acho? Eu olho pra uma obra de arte, que a gente tem que chamar isso de arte, né? Cada detalhe. Gostei da monocelha ali. É? Obrigado. Gostei, parece uma monocelha, assim, igual a minha. Falando nisso, tem que cortar a minha. Entendi. Dá pra ver a traseira dela? Tem como passar esse mapa, velho? É, então, eu fiz umas modificações, né? Coloquei até esse nariz aqui pra ser passável, entendeu? Não tá muito difícil, não, pra ser bem sincero. Tá bem rapidinho, mas dá pra passar. Boa, boa, boa. Já pulou aqui, já subiu. Consegui, consegui. Caraca, mano. Eu achei ela... Sabe aquela... Quando vai imprimir alguma coisa numa impressora 3D? A gente pensa que vai ficar legal, né? Mas, às vezes... Não, essa parte aqui de cima ficou toda bugada, né? Com tanto de... De item que eu coloquei. Cara, se tivesse a cor azul, a nota dela ia aumentar demais pra mim. Pois é, rapaz. Mas aqui no Estamos só tem cores bem limitadas, velho. Esse aqui é o mais azul que tinha e o mais roxo que tinha. É, é, é... A galera tá avaliando cada mapa com alguma nota? Ou só eu que quero dar a nota, tipo, pra dar uma nota bem limpa? Dá a nota lá. Pode dar a nota. Sinceridade, sinceridade. Sendo sincero, eu acho que foi um trabalho bem difícil de ser feito. Tem muito detalhe aqui. Eu tô olhando cada canto aqui da fruta. Eu dou um 8,5, vai. 8,5. Ah, tá. Passei de ano, pô. Tá suave. Passou de ano com 1,5 a mais aí pro próximo ano já. Devia ser assim, né, pessoal? Quem concorda, deixa o like. Ei, tu passou tranquilo o mapa também? Até porque eu não deixei ele muito difícil, não. É verdade. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Ai, não, não pode ser, velho. Eu caí aqui, mano. Pelo amor de Deus, aí não, né? É sério. E não foi? Não foi de propósito, família. Eu acho que eu buguei ele, velho. Ele esperava que ia acontecer isso que tá acontecendo agora, que eu tô morrendo igual... Não, você me bugou. Como que eu passei, velho? Como que eu passei? Nem eu sei como você passou, rapaz. Você passou de primeira e fácil. Ele fez alguma coisa aqui que fez... Não sei, velho. Agora tu me bugou, mano. Eu pensei que quem tava te bugando só era eu. Não, você me bugou, mas agora você vai ter que redescobrir como passa o mapa, rapaz. O segredo tá no nariz, cara. Esse nariz aí é um trampolim que joga pra cima, né? Você tem que pular nele sem dar 10, sem dar 10. Se usar o 10, você perde. Só o pulão aqui, ó. Foi por isso. Tem segredo, boa. Agora você passou. Aqui eu não sei como é que você morreu, não, rapaz. Aqui é só pular. Não tem segredo. É, aqui eu acho que eu escorreguei. Eu sou uma esponja, né, cara? É isso. Muito obrigado pela nota, rapaz. Oito e meio, tô muito feliz. Então é isso, gente. Todos os youtubers, tudo que eles mandaram. Todas as reações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de baixar as tamborgas com o QR Code na tela e o link na descrição. E não se esqueçam, utilizem o código PROBLEMS na loja pra vocês poderem estar me ajudando, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Tchau. Ah, você encontrou os três PROBLEMS escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.